Segura aí, Barueri, rapidez do Curitia! Vai aí, eu passei com um pequeno de 100 mil e pena pra cara, pô. Ele é roubinha, você tá com essa porra da sua cara. Cabeça gigante. Pode correr, pode correr que vai ficar. Foi fora da área, rapaz. O juízo gosta de roubar, né? Essa porra tem mais de lerro. Fica pulsando pra ele ser novo. Eu acho que pode. Se tem imagem boa, pode. Não é, não é. Treino Paraguai. Olha os maloqueiros, aqueles que acham que é porra. Eu fumo por aqui em Curitia. Eu cheiro até ficar louco. Cheiro. Ah, não. É teu peixe, mano. Depois eu vou tornar a falta. Vagabundo! Ah, não. Ah, não. Bate no bandeira. Quebra ele. Ah, não. Não acredito. Vagabundo, vai ser maluco. Vagabundo, vai ser maluco. Vagabundo, vai ser maluco. Vagabundo... Vagabundo, vai ser maluco. Vagabundo, vai ser maluco. Fala, vai ser maluco. Foi de fora dele. Não, mas... Tem curso ou não vai querer? É o último homem. Tá vendo? Ah, não, velho. Vamos deixar filmando, pode ser maluco. Nem aí. O povo do sul é tão doido 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 O povo do sul é tão doido